Recentemente, a equipe técnica do Oceanic Aquarium, em Balneário Camboriú, conseguiu registrar uma cena incrível, um cavalo marinho dando à luz a mais de 300 filhotes. É uma cena realmente incrível e com isso eu acho super válido a gente conhecer um pouco mais sobre a reprodução dos cavalos marinhos, porque a reprodução desses animais é muito diferente. É o macho quem dá à luz aos filhotes e não a fêmea como acontece com os outros animais. Então bora entender como acontece a reprodução dos cavalos marinhos. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, oi gente! Eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal! Os cavalos marinhos são criaturas interessantíssimas e existem cerca de 50 espécies de cavalos marinhos. Eles podem medir entre 2 a 35 centímetros, dependendo da espécie. Eles são animais que têm um nado mais lento e usam as suas caudas para se ancorar com segurança em qualquer objeto. Além deles terem essa aparência peculiar, a reprodução deles é algo fora do comum. É completamente diferente do que acontece com os outros animais. Quando se trata dos cavalos marinhos, ocorre uma inversão de papéis. São os machos que ficam responsáveis por carregar os filhotes enquanto eles estão se desenvolvendo dentro de uma bolsa. Algumas vezes a reprodução do cavalo marinho é chamada de gravidez reversa. E vamos entender como isso acontece. Inicialmente, o casal realiza um ritual de acasalamento que consiste em uma dança elaborada de cortejo que pode durar horas. Depois disso, eles entrelaçam as caudas e ficam de frente um para o outro. Nesse momento, eles alinham o duto de óvulos da fêmea, chamado de ovipositor, com a abertura da bolsa de criação do macho. E assim a fêmea libera os óvulos para essa bolsa do macho, onde os espermatozoides dele irão fecundar esses óvulos recebidos. O papel da fêmea na reprodução acaba por aí. Agora é com o macho. A gestação pode durar entre 10 dias a 6 semanas, dependendo da espécie. Essa bolsa que fica no abdômen do macho é muito importante para os embriões, porque durante esse período que eles estão ali se desenvolvendo, essa bolsa promove a regulação da temperatura, regula a salinidade, promove a troca gasosa e fornece nutrientes para os embriões. Após esse tempo de 10 dias a 6 semanas, como eu falei, os filhotes estão prontos para nascer. A área abdominal do macho começa a ondular ritmicamente, e com uma série de contrações musculares, o macho expulsa os filhotes para fora da bolsa. E os filhotes são uma versão em miniatura dos seus pais. Eles são bem pequenininhos mesmo, medindo cerca de 5 milímetros. A partir daí, os filhotes ficam por conta própria. Eles são levados pelas correntes do mar e cada um seguirá o seu caminho e se desenvolverá. Mas vale ressaltar que nem todos os filhotes vão chegar à fase adulta, já que peixes maiores podem se alimentar deles. E como eu havia dito, algumas vezes o termo gravidez reversa é usado para se referir à reprodução dos cavalos marinhos. Ou é dito que o macho fica engravida por conta da fecundação acontecer nessa bolsa abdominal do macho e por ele fazer a guarda dos filhotes. Mas mesmo o macho tendo esse papel, o macho preserva todas as características biológicas masculinas, tanto a produção de espermatozoides quanto a produção dos hormônios masculinos. Em muitas espécies de cavalos marinhos, o macho e a fêmea mantêm esse vínculo de casal monogâmico durante toda a estação reprodutiva e produzirão mais ninhadas. E uma coisa interessante é que o casal que está junto tem o comportamento de se cumprimentar pela manhã antes de saírem para forragear, para procurar comida. E esse cumprimento, que parece ser algo simples, acaba reforçando o vínculo criado por eles. Então é assim que acontece a reprodução dos cavalos marinhos. É uma reprodução única mesmo, né? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor a reprodução deles. E se esse vídeo ajudou vocês, se esse vídeo cumpriu com esse objetivo, não esqueça de deixar um like para eu saber disso. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre as diversas curiosidades da natureza. Então aproveita para se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro das próximas curiosidades que eu vou trazer por aqui. Gente, eu fico por aqui. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!